Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Expirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infinito Vurais os quadros pintados Aquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Eu creio, eu quero dizer pra vocês, tem que crer, irmão No Cristo que não perde Aleluia, a palavra do Senhor manda te dizer nesse dia de hoje O teu Cristo não está acabado O teu Cristo, ele venceu a morte Aleluia, ele está reinando Ele vai continuar reinando, ele está falando pra mim e você Creia nesse Cristo Que ele é vencedor, ele mostra pra mim e você Que no meio do deserto, no processo da dificuldade Andar com a maná, ele é Aleluia, ele é fiel, justo Esse é o Deus que nós servimos nesse dia de hoje, aleluia Segura a gente a palavra do teu coração em nome de Jesus O teu Cristo